Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença dos três cartões América Express Green Card, América Express Gold Card e América Express The Platinum Card é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito assuntos como este e outros mais aqui no canal dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Gente, não é de hoje que eu mostro para vocês os benefícios dos cartões América Express e de outros cartões também, mas hoje vamos atualizar vamos mostrar os cartões América Express o Green, o Gold e o The Platinum Card Antes de mais nada eu quero mostrar para vocês que agora os cartões América Express vem neste envelope aqui o Bradesco está mandando neste envelopão que vocês estão vendo aqui então agora dentro desse envelope aparece os encartes do cartão América Express como vocês sabem o cartão antigamente vinha neste pacotão aqui pesado, olha a espessura olha o peso disso daqui também é bem pesadinho viu e aí a imagem do cartão quando você abria tinha este encarte uma capinha né aí você olha aqui dentro que beleza que era antigamente o América Express você vê que tinha um plástico mostrando todos os benefícios do cartão The Platinum Card né, então quando você recebia esse cartão de platina você recebia então este material aqui dentro também os encartes e junto com esse envelopão logicamente você recebia as suas boas vindas né então tinha aqui este material né assinado aqui pelo diretor geral do Bradesco Cartões e junto você recebia este material essa revista aqui olha a espessura da revista onde tinha também tudo sobre viagens então Fine Hotel Resorts é onde imagem né você via a imagem aqui do cartão América Express de Platinum Card e dentro da revista essa lindeza né essa maravilha ilustração aqui né de tudo sobre viagem né que beleza que tinha as imagens de hotéis lugares lindos que você poderia frequentar tá bom então aqui era a revista que você recebia cortesia junto com o seu cartão The Platinum Card algumas coisas sumiram do programa do América Express alguns benefícios bons como a revista o encarte que você recebia o aniversariante do mês ainda existe para um grupo pequeno de clientes que recebe o convite que é o convite para o aniversário e você poder desfrutar você e um acompanhante para participar de um jantar especial pago pela América Express na qual somente alguns clientes são convidados pelo América Express The Platinum Card a participar deste evento maravilhoso que é o dia do seu aniversário não são todos os clientes antigamente você ligava você se auto convidava o Amex dava o convite hoje não mais o Bradesco escolhe a dedo os seus clientes para o aniversariante do mês tá certo? vamos verificar então os benefícios do Green Card você sabe muito bem que esse cartão por ser emitido pelo Bradesco você tem 50% de desconto na rede Cinemark e também no Teatro Bradesco tá ok? os benefícios deste cartão são passaporte Amex Express Fun cartão adicional aplicativo cartões Bradesco info e-mail aviso de viagem utilização no exterior saque emergencial pagamento de contas pagamento da fatura parcelamento de compras crédito rotativo pagamento de débito automático parcelamento de fatura programa Membership Hero Livelo agora passaporte América Express assistência residencial assistência a veículos seguro viagem seguro de bagagem e você pode contratar opcional seguro super protegido premiável seguro família Bradesco estes são alguns dos benefícios do America Express Green Card onde você tem os pontos transferidos para o Livelo os pontos nunca expiram e a pontuação deste cartão é um ponto a cada um dólar gasto tá ok? renda mínima para solicitar este cartão cinco mil reais anuidade trezentos e noventa e nove você pode parcelar em doze vezes tá certo? os cartões adicionais são grátis você não paga nada por ter os cartões adicionais com este cartão vamos agora então ao America Express Gold Card o cartão America Express todos os três são cartões sem limite pré-estabelecido pelo Bradesco ou seja o que é isso Leandro? são cartões que você vai tendo limite conforme vai usando eles vão criando um comportamento e assim aumentando o seu limite com base nos seus gastos tá certo? no entanto se você ligar na central eles te falam também qual é o limite ou você pode pegar também o limite de saque multiplicar por 2.5 você vai encontrar o limite total do seu cartão aí também tá? então tem como saber qual é o limite do cartão tá certo? conforme eu falei no Green o Gold você também tem acesso 50% de desconto nos cinemas Cinemark e também ao Teatro Bradesco tá ok? vamos então aos benefícios do cartão Membership Roads agora é Livelo tá ok? os pontos nunca expiram a pontuação do cartão é um ponto a cada um dólar gasto concierge assistência em viagem seguro de aluguel de automóveis seguro automático de bagagem express cash saque emergencial assistência residencial seguro automático de acidentes pessoais pague fácil o Amex assistência médica tratada de xerrim crédito rápido o América Express serviços financeiros Payflex e Amexplan programa menu seleções de ofertas sala VIP este cartão perdeu também os benefícios para acesso a sala VIP lounge Bradesco portanto esses dois cartões não te dão mais acesso a sala VIP no entanto se o cartão for nível Gold corporativo ainda é possível ter acesso a salas ao lounge Bradesco tá? então o América Express é corporativo Gold Card te dá acesso também a salas VIP além do América Express de Platino Car corporativo e o América Express pessoa física também te dão acesso a salas VIP tá ok? renda mínima para ter o Gold Card 8 mil reais anuidade 550 adicionais é grátis lembrando que você parcela em 12 vezes a anuidade também e estourando a quantidade de adicionais grátis você vai pagar 50% de desconto na anuidade do adicional do Green e do Gold também tá ok? agora vamos aos benefícios do De Platino Car programa de recompensas Membership Reroads vai para o Livelo também tá bom? os pontos nunca expiram a pontuação é a cada 1 dólar gasto você vai ganhar 2,2 pontos concierge sala VIP em aeroporto no caso sala VIP nas salas lounge Bradesco e também salas parceiras de Centurion tá ok? seguro automático de bagagem seguro de aluguel de automóveis express cash saque emergencial assistência residencial seguro automático de acidentes pessoais pague fácil Amex assistência médica tratado de gerrim crédito rápido América Express serviços financeiros Payflex seguro garantia estendida segunda opinião médica internacional fine hotel resort platino travel service programa de menu seleções além de você poder usar o cinema do Bradesco com 50% de desconto e teatro Bradesco também com 50% de desconto renda mínima para ter esse cartão 20 mil reais anuidade desse cartão 1.400 reais você pode parcelar em 12 vezes também adicionais grátis se passar a quantidade de adicionais grátis os que entrarem acima da quantidade grátis vão ter 50% de desconto tá certo? dá uma olhadinha então como ficou os benefícios deles todos juntos Leandro Leandro vale a pena ter esses cartões América Express no dia de hoje? gente é uma bandeira diferente é uma bandeira que você viu que tem os seus benefícios próprios né eles são cartões emitidos pelo Bradesco aqui no Brasil no entanto o The Platinum Car é o melhor cartão do segmento sem limite pré-estabelecido a pontuação desse cartão chega a 2.2 por dólar gasto você viu que eu falei que ele tem um benefício como por exemplo no aniversário ele convida alguns clientes pra ter o aniversariante do mês e inclusive poder desfrutar você e mais um acompanhante não são todos os clientes que recebem o convite do Amex são apenas alguns clientes a pontuação como eu falei é muito boa os pontos no que inspira é muito bom também apesar que quem usa cartões desse tipo de alta renda dificilmente deixa mais de um ano a pontuação acumular porque eles usam bastante o cartão então acaba não sendo tão vantajoso os pontos nunca expiram mas é um programa que te dá os benefícios dos pontos não expirar agora os benefícios deles são bons vocês viram que são bons e por você poder acessar a sala VIP grátis lá onde Bradesco a Centurion e as salas América Express parceiras ele é um cartão ótimo esse daqui o América Express agora os dois aqui ele perde o glamour perde os benefícios como vinha acontecendo ele tinha o turbinado perdeu tinha o turbinado nos pontos desse perdeu também a pontuação chegava a 1.5 hoje chega a 1 ponto por dólar gasto esse chegava a 1.3 agora é apenas 1 ponto por dólar gasto esses dois cartões são equivalentes aos cartões gold que não tem muito benefício para seus clientes então esses dois cartões acabam sendo sem limite para estabelecido mas ficou de escanteio foi jogado para escanteio pelo Bradesco e já esse daqui ainda mantém os benefícios bons que é 2.2 por dólar gasto pontos nunca expira o salário VIP e os benefícios que eu falei todos do cartão América Express de Platinum Car pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então professor Carlos Simão um grande abraço meu amigo Eduardo Paixão Recife um grande abraço meu amigo Ismael Esperantina Piauí um grande abraço meu amigo Ismael Rodrigues Valdevino Matias um grande abraço Antônio Silva um abração Clóvis Juliano Júnior um grande abraço Amon Mineirinho de Uberlândia um grande abraço e a galera de Uberaba ligados aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música 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 Música